Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça. Sem que a gente peça, eu sei. Eu sei que o tempo não para, tempo é coisa rara. E a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade. Andei pelo mundo fora e não vi a hora. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui. E agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. E agora em diante, não serei distante, eu vou estar aqui. Obrigado.